Quem nunca sentiu uma dorzinha de cotovelo? A expressão tão recorrente no cancioneiro popular foi inventada pelo tema do vídeo de hoje. Muito antes da enxurrada de sofrência dominar a música brasileira, o samba teve as cores e os dessabores de Lupicínio Rodrigues, que morreu há 50 anos. Fica aí para saber mais, eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Agora em agosto completa 50 anos da morte do Lupicínio Rodrigues, uma figura da música brasileira que sempre me fascinou bastante e eu achei que essa efeméride seria um bom gancho para falar sobre ele aqui no Garimpo Sonoro. Umas semanas atrás eu fui num show do também gaúcho Renato Borghetti aqui em São Paulo e ele tocou uma versão instrumental de felicidade do Lupicínio e todo mundo que estava na plateia acompanhou cantando. É daquelas letras que parece que sempre tiveram dentro da gente e a lembrança volta assim automaticamente. Gaúcho de Porto Alegre, o Lupi nasceu no dia 16 de setembro de 1914, teve 17 irmãos e viveu da infância até uns 35 anos na Ilhota, uma vila, favela, onde muitas famílias negras moravam, perto do centro da cidade, mas um lugar que já sofria muito com as enchentes. Para pesquisar para esse episódio, eu assisti dia desses um documentário muito bom sobre o Lupi, chamado Confissões de um Sofredor, dirigido pelo Alfredo Manevi, estreou nos cinemas esse ano, mas eu vi pelo streaming do canal Curta. A construção do filme é bem interessante, porque aproveita uma entrevista em áudio que o Lupicínio Rodrigues deu para o Cravo Albim e para o Jacó do Bandolim em 68, e a partir disso vai narrando quem foi esse gaúcho, autor de tantos sambas que ficaram conhecidos nas vozes de intérpretes como Elza Soares e Paulinho da Viola, além de trazer depoimentos muito bons do Gilberto Gil, do Jairz Macalé, do Jamelão, e o tempo da entrevista é o tempo que ele levou para virar ali uma garrafa de uísque, e ao final ainda fala que, se fosse para o papo seguir, ia ter que abrir outra. Quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. O Lupi era músico desde seus 10 anos de idade, quando já compunha para os blocos do Carnaval Porto Alegrense, e no começo dos anos 30 serviu como cabo no exército em Santa Maria, e lá ele compôs um samba chamado Música do Charque, que levou a uma detenção de oito dias. Aí depois que ele deu baixa do quartel, voltou para Porto Alegre, e o pai conseguiu um trabalho para ele de Bedel na faculdade de Direito. E ele já tinha vocação para a vida boêmia desde muito jovem, e teria sido visto num bar por Noel Rosa, que percebeu o talento do Lupi. Ele se inscreveu em alguns concursos de música popular e ganhou prêmios. E a boêmia, inclusive, parece ter sido um dos motivos da primeira desilusão amorosa do Lupi. A Iná, que foi a musa inspiradora de sambas, que viriam como o primeiro sucesso dele, Se Acaso Você Chegasse, gravado pelo Ciro Monteiro no final dos anos 30, e depois eternizada pela Elsa Soares em 59, no comecinho da carreira dela. Se acaso você chegasse no meu, já sou importante. E no documentário tem um depoimento da Elsa Soares contando de uma vez que ela estava se apresentando, e aí chegou um cara com um buquê de rosas, um cara com um olhar bem pidão, aqueles olhos arregalados olhando para ela. Aí ele ofereceu rosas para uma rosa, e aí ela falou, meu nome não é Rosa? E aí ele disse, eu sei, seu nome é Elsa Soares. Ela estava assim, meio sem paciência, e aí quando ela descobriu que aquele cara era o Lupicínio Rodrigues, o autor das músicas que ela já vinha cantando, muito rápido ela falou, eu amo rosas, adoro rosas. Essa história é muito mais bem contada pela própria, eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário, porque é realmente muito legal o material de pesquisa histórica, fotos, e também esses depoimentos muito bons que ilustram a importância, o papel do Lupicínio Rodrigues na história da música brasileira. Essas músicas são as músicas que eternamente vai ter público. Um ponto interessante que eu li no dicionário Cravo Albim e que também é citado no documentário, é que como Porto Alegre recebia muitos navios no porto do Guaíba, os marinheiros tinham ali um papel de levar adiante as canções que conheciam nos lugares por onde passavam. E aí foi assim que uma das músicas do Lupi chegou aos ouvidos da RCA Victor no Rio de Janeiro. O Lupi passou uma curta temporada no Rio, em 39, vivendo intensamente a boemia dos Bares da Lapa, onde conheceu outros músicos do samba carioca. Por volta dos anos 40, as composições do Lupi já tinham ganhado as grandes vozes do rádio, com gravações do Orlando Silva, Taúfo Alves, Moreira da Silva. E aí, em 47, veio Francisco Alves com a interpretação de Nervos de Aço, que depois seria regravada por muitos cantores, inclusive pelo próprio compositor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. O Francisco Alves foi um dos grandes intérpretes do Lupi naquele período que a música dele ganhava o Brasil. Ele gravou o samba Esses Moços, além de outros. Ele percebeu o talento que o Lupi tinha e parece que, numa circunstância, ela chamou ele num canto e fez ele prometer, combinar com ele, que ele seria o intérprete das músicas do Lupi. Nos anos 50, as canções do Lupicínio ganharam as vozes de Zaurinha Garcia e Linda Batista, que gravou Vingança, o maior sucesso do Lupi, descrito por ele mesmo como a maior praga que rogou na vida um verdadeiro hino da dor de cotovelo. Quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E na origem da expressão dor de cotovelo, a gente tem tanto o sentido da dor física, que é aquele choque que a gente sente quando bate cotovelo em alguma coisa, quanto o sentido figurado de ficar com os cotovelos apoiados no balcão de bar enquanto bebe umas e lamenta o amor perdido. Bebendo e chorando Na mesa de um bar E pra falar da dor de cotovelo, vale resgatar um termo criado pelo poeta Augusto de Campos pra se referir ao Lupicínio, que é o sentimento de cornitude e todo o sofrimento envolvido em desilusão amorosa, traição, mágoas, vingança, o que é desprezível e ao mesmo tempo tão humano. E o Lupicínio transforma essas situações em poesia pura, melódica, muito cantarolável, talvez porque ele próprio compunha assobiando, ele não tinha formação musical, contava no máximo com uma caixa de fósforo pra acompanhar o ritmo, um som que bebia do samba carioca e também do tango argentino. O Augusto de Campos falou que as músicas lidavam com o banal, mas não eram banais. Encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. E aí cabe a observação sobre as letras que colocam as mulheres no papel de traiçoeiras ou de alguns textos dele dizendo que as esposas devem substituir as mães e outras coisas que poderiam ser canceladas hoje em dia. Mas eu acho que é importante conhecer e refletir pra criticar, inclusive, o que não envelheceu bem. O Lupi casou em 49 e se dizia um sujeito sentimental que as mulheres o faziam sofrer muito, mas entendia isso também como uma fonte de inspiração e de renda. Agora, se por um lado não faltava inspiração, por outro, o compositor teve questões com direitos autorais. Ele assinou muitas composições junto com o diretor artístico da gravadora Odeon, parcerias que eram comuns pra alcançar o público maior, ainda mais quando se tratava de um artista fora do eixo Rio-São Paulo. E aí tem uma história muito curiosa que eu conheci vendo o documentário, que a música, se acaso você chegasse, fez parte de um filme musical de Hollywood de 1944, traduzido como Dançarina Loura, e concorreu até ao Oscar de melhor trilha sonora, mas o Lupi não foi citado nos créditos do filme. Outra história bem curiosa tem a ver com a relação do Lupicínio com o futebol. Ele é o autor do famoso Hino do Grêmio, criado no cinquentenário do clube, e depois de ser bastante questionado por que escolheu o time tricolor, que era mais ligado à elite, enquanto o Inter era tido como o clube do povo, ele respondeu numa crônica para um jornal nos anos 60, e conta que quando o Rio Grandense, o time em que o pai dele jogou, e que era formado por jogadores negros, pediu para entrar para a Liga Gaúcha, foi vetado pelo Internacional. Isso num período em que o racismo era ainda mais escancarado. Aí a família dele resolveu torcer contra para o rival do Inter, que por consequência era o Grêmio. Um ano antes do hino do Grêmio, em 52, o Lupicínio veio para São Paulo, e nesse livro aqui, sobre o samba-canção, o Zusa Homem de Melo o chama de ilustre desconhecido na noite paulistana, quando foi contratado para uma temporada curta na Boate Oasis, que superou as expectativas, e acabou sendo prolongada. E aí tinha o jeito que o Lupicínio Rodrigues cantava, muito diferente dos cantores de rádio, com aquela voz impostada. Ele entregava uma interpretação suave, num canto baixinho, pré João Gilberto, de quem confessa as desilusões no amor. O sucesso da temporada em São Paulo levou à gravação do primeiro disco do Lupicínio, que enfim registrava as próprias músicas, em roteiro de um boêmio, o álbum que reuniu quatro discos de 78 rotações. Nos anos 70, pouco antes de morrer, o Lupicínio vinha sendo celebrado em vida, e ainda bem. Em 73, ele participou do programa ensaio do Fernando Faro, que na época se chamava MPB Especial. No mesmo ano, o Paulinho da Viola lançou esse trabalho aqui, com uma versão inspiradíssima de Nervos de Aço. E também, em 73, a Gal Costa gravou Volta, composição dele, a mesma que o Caetano cantava nas turnês na Volta do Exílio. E foi Caetano Veloso quem eternizou a versão de Felicidade, bem mais lenta do que o shot lançado em 47, pelo grupo Quitandinha, e na voz do Caetano, a Felicidade foi-se embora, no mesmo ano em que Lupe também partiu. Para encerrar, eu vou ler um trecho do que o Zuzão e o Mendes Melo fala sobre o Lupicino nesse livro, que eu acho que resume bem a obra do Lupe. Suas canções, em discurso direto, com letras espantosamente cruas e naturais, facultam comunicação imediata e externam sentimentos amorosos delimitados por dois extremos, a paixão e o ódio, abarcando a imensa gama dos miseráveis estados de espírito vividos pelos personagens de seus sambas-canção. Remoer Amarguras é o fundamento em que Lupicino foi encontrar o esteio poético, testemunhado ou vivenciado por ele mesmo, para conceber a mais significativa obra musical num gênero em que ele supera qualquer um com quem possa ser confrontado. E por ele quase morrer... Por hoje é isso, se você gostou, dá um like, deixe seu comentário, me conta o que mais você gostaria de ver por aqui, se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima! Até a próxima!